E muita gente não sabe, mas foi o primeiro compositor a me dar uma grande oportunidade. Eu fui até a casa dele, humildemente, pedir pra ele, Fogaça... Falei o nome do Fogaça antes de tudo. É isso, vovó! Fala, não, para, olha que é ele, ele é do Fogaça. Fala, galera do Fórmula do Samba. É o seguinte, hoje eu tenho um convidado mais que especial. É um compositor aí que tem vários sucessos na carreira. E foi o primeiro compositor que me deu uma grande oportunidade. Cheguei na casa dele, humildemente, falei pra ele, ó... Pô, preciso acertar alguma coisa aí, dar uma oportunidade pra mim. E ele fez comigo Bonança, minha primeira música a tocar na rádio. É ele, Ademir Fogaça. E aí, Fogaça? Que isso, hein, Fogaça? Que alegria estar com você aqui, vendo a tua trajetória, uma trajetória de luta, de muito talento. Obrigado, Fogaça. Aquele menino que sempre correu atrás, sem precisar pisar nas pessoas. Obrigado, Fogaça. Tanto você quanto a Kelly, pessoas que estão no meu coração. E essa música, como você falou, ela é importante pra mim, importante pra você, importante pro Malícia. Porque ela abriu as portas. É uma canção que fala de amor, fala de vida e tenho o maior orgulho dessa música. Obrigado, Fogaça. Você faz parte da minha história também. Porque se aquele dia você não me desse uma oportunidade, hoje a gente não tava aqui, né, Fogaça? Foi o pontapé, né, Pé? Como eu falo, toda oportunidade que vem pra gente, ela é bem-vinda. E se a gente souber usar ela a nosso favor, a gente leva ela até o final da vida. É verdade. Vamos cantar ela, Pé? Vamos nessa, vamos lá. Pela primeira vez a gente canta. Juntem, quei. Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir o gosto amargo do fé Tamanha desilusão Foi eu pensar que seria feliz E que um dia iria cortar O mal pela raiz Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir o gosto amargo do fé Tamanha desilusão Foi eu pensar que seria feliz E que um dia iria cortar O mal pela raiz Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Nascer do levitismo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza eu serei feliz Com certeza eu serei feliz Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Nascer do levitismo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza eu serei feliz Com certeza eu serei feliz Foi o que me deu o caminho De virar compositor De verdade Eu já rabiscava Mas se você não tivesse Escutado aquele dia E ter feito essa canção comigo Só tenho a agradecer E você sabe disso Obrigado pelo depoimento Eu tenho muito carinho Como eu falei Eu tenho muito orgulho De tudo que você conquistou E vai conquistar Obrigado, Fogás Porque eu tive oportunidade Através de um parceiro Que logo mais a gente Vai mostrar aqui Também me ouviu Ele já estava na noite E ele me apresentou Vários caras Que viraram meus amigos Viraram meus parceiros Então eu sei o quanto é importante A gente trazer o companheiro Do nosso lado Mas isso também Você tem talento Então por isso que aconteceu É uma coisa ligada à outra Tem tanta gente que tem talento Mas não tem oportunidade Mas você me deu essa oportunidade E aí, Fogás Só como está a vida A carreira Estou vendo você correndo Pra lá e pra cá Fazendo uma porrada de pagode E está indo bem Estou vendo que a carreira está aí Verdade Estou aqui no Gamação Entrei em 93 Fiquei lá durante 12 anos Gravei 4 CDs Mas chegou o meu momento de sair Eu vi que eu não conseguia Mais ajudar a rapaziada Não conseguia mais me ver em grupo E resolvi sair Quando eu saí Muita gente falou Mas o que você vai fazer aqui da vida Eu falei Eu não sei Mas meu coração Não quer que eu fique mais aqui Chamei o grupo Fiz uma reunião E decidi Isso já fazem 11 anos Que eu faço os meus pagodes Deus é muito generoso Que eu aprendi também A me comunicar com o público Aprendi a saber as músicas Que combinam comigo E graças a Deus Ele tem aberto as portas Eu tenho feito vários projetos Sempre perdurando Tem uns que ficam um ano Outros que ficam dois anos E estou muito feliz Você sempre foi guerreiro, né Fogás? Verdade Eu costumo dizer pra todo mundo Assim que a gente conhece Há muito tempo E você mesmo gravando como compositor Em discos grandes Naquela época que não tinha pirataria E que o Advance era legal Era 50 mil, 60, 70 uma música Pô, você continua cuidando da sua mãe Trabalhando, guerreando Então eu costumo dizer que Deus Ele é muito justo E você mesmo ganhando uma grana Você continua ali cuidando da velhinha Com o maior carinho Com o maior amor E você continua na música De motoboy Verdade Então tipo assim Isso não ia mudar, né Você continua nessa mesma guerra até hoje É engraçado, Pé Que você está falando Eu trabalhava numa contabilidade Muita gente, pô, vê Suas entrevistas Já me perguntaram sobre, né Eu trabalhava numa contabilidade E estava no Gamação A gente ia no Mulheres A tarde Eu tinha que voltar para o trabalho Para entregar Eu chegava Meus clientes falam Mas você não estava na televisão Eu falava Eu estava Mas eu não sei se vai dar certo Eu não conheço nenhum músico Que consegue sobreviver Eu tinha esse pensamento Será que eu vou ter futuro Foi uma coisa que eu demorei para entender Para entender Eu mesmo com grana na conta Assim, graças a Deus Tinha vários canções gravados Mas eu pensava E daqui a um ano Se eu não gravar mais E se eu não... Olha Que coisa, né Foi por isso que eu tive esse pé no chão Mas chegou o momento também De eu me concentrar totalmente na música E falar Agora eu vou estudar um instrumento Eu vou me postar como artista, né Porque Como você falou Tem muitos caras que Às vezes tem maior talento Mas você se comportar como artista As pessoas querem que você Dê o seu melhor no palco Que você passe uma mensagem O que esse cara quer contar aqui? Ele está só tocando Ele quer passar alguma coisa de positivo Eu sempre pensei nisso E por isso que demorou para eu colocar uma ficha Para eu entender o que era ser artista Aquele negócio de você cantar no palco E não ficar no meio da galera ali Você saber que você tem uma responsabilidade Ou então de chegar bêbado Ou então de brigar com alguém do público Às vezes o cara pede uma canção Que você não sabe Dá para você cantar a música Cara, não sei Mesmo você não sabendo Você tem que ser generoso com ele Eu já vi cara discutir Ah, por que? Não, acho que não Porque o cara pagou para te ver Se tiver cinco pessoas ou quinhentos Você tem que ser o cara E qual foi a tua primeira música gravada? Primeira música gravada Foi com o grupo Um Toque a Mais Me lembro como se fosse hoje Morava na Brasilândia ainda E eu estava dormindo Minha sobrinha me acordou Dizendo que estava ouvindo a música no rádio Uma música chamada Tu És Meu Mundo Foi uma emoção Parecia que nasceu um filho Uma canção maravilhosa Tenho o maior orgulho dela Grupo Um Toque a Mais Arte Popular tem uma porrada Arte Popular E foi engraçado Porque eu entrei no Gamação em 93 E ali tudo se abriu Porque eu entrei no Gamação Eu já entrei com três músicas No primeiro CD Foi produzido Uma parte pelo Prateado E outra parte pelo Maestro Joban E no mesmo Um mês, dois meses depois Gravou Arte Popular E no Arte Popular Eu gravei cinco músicas no primeiro Inclusive a primeira música de trabalho Do Arte Popular é minha Que é a música Percepção O título do CD é O Cão da Razão Aí logo em 95 Vem o Soeto Aí veio o Sem Compromisso Aí veio o Catinguele Aí veio o Molejo Aí você não parou de fazer sucesso Não parei mais É porque você é embaçado Quando manda a música do Fogaça Fala, ouve com carinho Que o Fogaça quando bate na rádio Não tem jeito Graças a Deus Você tem estrela, né Fogaça? Verdade Quer cantar umas três músicas aí Logo em seguida Pô Eu nunca fui pra Maceió Aliás, eu nem conheço Maceió E já fiz essa canção aqui Tem doce, sabor, um encontro de amor no seu coração É como sentir uma intensa vontade em contradição Ao que você sempre me fez Essa mágoa é pra esquecer Se é certo ou não certo Eu pago pra ver Seu jeito de ser inocente é a luz do meu bem Querer Amar sem receio é se dá pra valer Lembra disso? Esqueça, amor, aquilo que passou O verão é imenso o calor Lá se arrumar E vamos viajar Maceió Noiapô Cachuí Tuiuti E fazer amor Lá em Paris Maceió 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 Noiapô Cachuí Tuiuti E fazer amor Lá em Paris Sem compromisso gravou uma canção também Arranjo do Paulão Na banda do Zeca Te amar 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 Fico louco de desejo Pra te beijar Sinto falta do teu cheiro De me abraçar Hoje quero o seu carinho De gostinho coladinho Chega de ficar sozinho Num aquário do Teixinho Quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Eu fui com o grupo Gamação No programa do Raul Gil E ele me chamou No escritório lá Pra falar com o Raulzinho E disse que ia lançar o Tchamirim Eu fiz essa canção Mas imagina isso Há 20 anos atrás As crianças não sabiam ler Então eu tive que fazer Eles decoraram frase por frase E eu fiz essa canção Aqui Aqui Então o que é? Ah, lembrei Foi de brincadeira Foi de brincadeira Te vi uma vez E me apaixonei Te vi uma vez E me apaixonei Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Se eu requebrar Quero ser o amor de menina Quero ser o amor de menina Quero ser o amor de menina Pra gente brincar Na hora da dança Requebra gostoso Rebola a bundinha Vai até o chão Requebra 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 Vai até o chão Requebra 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 Vai até o chão Foi, 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 foi Foi de brincadeira Foi, foi, foi Foi de brincadeira Foi de brincadeira Foi de brincadeira Te vi uma vez E me apaixonei Te vi uma vez E me apaixonei E agora recentemente Recentemente teve uma canção minha do Leandro Que nós estávamos brincando, né? De jogo de palavras Fizemos uma música sem pretensão Na sala da casa dele Há uns 15 anos atrás E essa música Ela entrou no comercial do Posto Ipiranga Foi gravado pelo Leandro E o Carreta Furacão É do interior de São Paulo É uma canção louca Se você parar pra pensar A gente não rima nada com nada A gente faz um jogo de palavras Então é aqui Siga aí Siga em frente Olha para o lado Se liga no mestiço Na batida do Cavaco Siga em frente Olha para o lado Se liga no mestiço Na batida do Cavaco Quero ver o som de Bob Marley Sacudindo o patineiro Louco, né? O reggae na embolada Na Jamaica Eu vou botar pro mundo inteiro Mundo inteiro Siga em frente Olha para o lado Se liga no mestiço Na batida do Cavaco Mas tem muita coisa, né, Fogac? Mas lembrando Canto da razão Canto da razão Canto da razão Lalaia, lalaia Acho popular gravou O Pericão gravou também agora, né? Lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia É, laiala, 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 laiala Ó quantas, quantas mal dormida Bem claro eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei Amava sofrida, retratos da vida Paixão recolhida, porém Foi a missão, a voz da razão Palma na mão, tchá, tchá, tchá Ouvindo o som dos cantando Sentindo os balançandas É pique, pandeiro, cavaque, miola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos cantando Sentindo os balançandas É pique, pandeiro, cavaque, miola A tristeza vai embora Lalaia, laalaia Lalaia, laalaia, laalaia Lalaia, laalaia, laalaia Lalaia, laalaia Lalaia, laalaia, laalaia Lalaia, laalaia Lalaia, laalaia, laalaia Que isso? Caramba, cara Cara, eu tô um pouco rouco Eu tenho trabalhado tanto Eu não tô nem descansando Vai fazer o show livre Vou fazer o show livre segunda-feira Tô muito feliz com o que eu fiquei sabendo Da repercussão que já tá tendo Sem eu ter gravado E a gente tava ensaiando agora 12 canções Maneiro, Fogaço Eu coloquei 10 músicas de sucesso E duas inéditas Inclusive fiz uma homenagem pro Amigo Neto Mandei pro Renato Pode mostrar um pedacinho dela, até? Lógico, pô Cara, o Amigo Neto é nosso ídolo Um dos grandes Um dos gigantes do samba Que nos deixou Mas é só obra eterna Eu fiz essa canção aqui, Pia Vê o que você acha A Bem Salgueira Uma música que ele fez Que ele é salgueirense Ele foi mestre de bateria Irmão do mestre Luro É isso, né? Fez parte do fundo de quintal Enfim, um monte de música E aí fizemos essa canção aqui A Bem Salgueiro É o amor de Dona Fia Foi o mestre de fato A furiosa regia No verso e no improviso Era rei Gênio, patideiro, nato, sambista De fato que eu me inspirei Salve Almir 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 Neto Vem o lado Salgueiro É o sambista completo Introduziu o banjo no samba A tema de sambor Foi coisinha do pai E com o Zé que escreveu A lama nas ruas O seu canto é Dos imortais Salve Almir Salve Almir Salve Almir Salve Almir Salve Almir Que Neto Vem o lado Salgueiro É o sambista completo Salve Almir Salve Almir Salve Almir Que Neto Vem o lado Salgueiro É o sambista completo Salve Almir Muito maneiro, Fogasso Diferente né Pé? Muito maneiro É bom relembrar quem Quem nos ajudou A chegar até aqui Deixa a porta aberta pra gente Coisa que eu acho Essa garotada Da atualidade Precisava É igual Estava falando com o Salgado Esses dias Não pular a fase né Porque a gente Pra gente ter Pra gente ta compondo E pra gente ta hoje Onde a gente ta A gente ouviu Alin do Cruz Ao Mig Neto o Jorge Aragão, entre outros, né? E os caras precisam ver Ademir Fogaça, Adélcio Luiz. Pezinho. Pezinho, Chiquinho dos Santos, Caldinho de Oliveira. Picolé, Prateado, Carica. Pô, tem um legado aí também dos anos 90 pra cá, que se você for ver bem, tem muito o que aprender. Leandro Leate, pô. Leandro... Gênio também. Hitmaker, né, mano? Então, eu acho que essa garotada aí que tá compondo, que também quer chegar, eles precisavam também não pular a fase, né? Eu não sei o que você pensou nisso, eles me perguntaram se caiu a qualidade, e uma vez eu fui num programa de rádio, num outro compositor, que não vou falar o nome, né? A gente não pode ser polêmico, eu já não quero mais ser polêmico. E a gente tava num debate, eu acho que mudou as gerações, não dá pra você exigir do seu filho o que você viveu, as dificuldades que nós tivemos. De morar numa casa mais simples, de não ter um convênio e tal. E cada um vive na sua geração, cara. Eu acho que falar de amor e falar de desamor, cada um vai procurar o seu caminho. O que falta é reconhecimento, mas eu acho que o respeito também entre a galera, a galera que fez sucesso, a galera que trabalha até hoje. Falta um pouco mais. A gente, às vezes, se encontra, teve um lance do Samba Cura, que o Leandro Doriati fez, que você tava também, né? Tive um monte de gente lá, o Reinaldo falou, a Alici. E aí lá, pézinho no meio, alguém falou, vamos montar um grupo no WhatsApp, um dos artistas que estavam lá embaixo, pra gente se unir, não sei o que. Eu falei, o cara que tava do meu lado, eu falei, de novo nessa conversa. Daqui a pouco, no final das contas, não pegaram o WhatsApp e ninguém se ajuda. Infelizmente, o movimento podia estar melhor, se a gente tivesse união, se a gente tivesse respeito. Por exemplo, o cara canta uma música sua num lugar que tem 10 mil pessoas e faz um vídeo. se ele tivesse noção disso, o quanto isso é importante pro autor, ainda mais pros autores, que só vivem de música. É verdade. Só vivem de compor, na verdade, né? Porque pro artista, ele tá ali cantando em vários lugares, ganha a grana dele, pro músico que vive de estúdio, beleza. E pro compositor? Então falta um pouco disso, mas entre os compositores também, o cara às vezes vai gravar o disco novo, nem avisa o rapaz pra mandar. Vai que ele tem uma bomba ali. Fala, vou colocar a minha obra. Então acho que o caminho, ele é longo. Coisa que havia bastante, o Bira fazia muito nisso, né? O Bira fazia audições de compositores e sentava com 4, 5, 6 compositores e... Ele ouvia, Pé, e assim, eu arrepiava ele e falava, mostra de novo, porque normalmente os compositores não são... Normalmente os compositores não são bons cantores, né, Pé? Até na hora de mostrar a música, às vezes o cara mostra a música com a harmonia errada, então você tem que ter calma, peraí, será que esse cara... O que ele tá falando ali? Ele colocou uma frase... É verdade, tem que ter o... E você às vezes não presta atenção nisso, mas hoje em dia, infelizmente, a pirataria tomou o mercado, aconteceram animotivos, né? Acho que os cantores também saindo, não sei, enfim, acabou as gravadoras e tal, vários fatores, mas acho que a gente podia ter feito um pouco mais, Pé, acho que todo mundo, assim, pensando no coletivo, entendeu? Entendi. Os compositores, os produtores, os artistas, a gente tem invalidade, cara, e música não tem invalidade. É verdade. Eu deveria, na verdade, né? É verdade, eu penso dessa maneira também. Cara, eu ouço, cara, canto várias suas, eu choro, a música que eu canto, cara, de margem, eu te falei isso. Eu tava na praia, na virada do ano, com a minha família, a gente cantou, tem um vídeo que eu postei, marquei o Dels, marquei você. Cara, música boa, você é meu parceiro, melhor, se não é do meu parceiro, vamos ouvir, cara, arrepiou. E os caras, não, eu vou fazer vídeo da minha, só da minha, da minha, cara. Eu penso dessa maneira também, hoje, esses dias também conversando com o Fábio, a gente falou muito referente ao sertanejo e o pagode. O sertanejo, o cara pode não se dar bem com todo mundo, mas são quatro escritórios que estão no pilar do movimento, que um ajuda o outro, um vem de show do outro, e quando vê, fica aquele rodízio, ninguém fica parado, e fica bom pra todo mundo. Só que o pagode, tá totalmente espalhado, cada um cuida da sua carreira, não dá pra você confiar a sua carreira também na mão de qualquer pessoa, infelizmente, não dá pra você falar, pô, não, vou botar minha carreira no escritório e tal, que lá o cara vai tratar com carinho, então o samba realmente, ele tá precisando desse cuidado, e a gente tá aqui, enquanto Deus da vida e fôlego de vida, né, Fogaço? Parabéns. A gente vai tentando fazer alguma coisa, pelo samba, pelo movimento, por tudo que o samba fez por nós. O legal é que você tem propriedade pra fazer isso, porque você tem nome no mercado, tem talento e tem história. Você junta essas três coisas, você fica muito forte, porque uma ligação sua pode mudar a vida das pessoas. Então você fazendo isso, trazendo a galera aqui pra contar a sua história. Mas sozinho, eu falei isso pro Salgadinho, mas sozinho não dá. Tem que se juntar. Esse lance de falar, puta, vamos se juntar, independente, quem quiser, o espaço tá aberto, eu quero que todo mundo se junte mesmo. Que legal, que venha, vamos juntar ideias, vamos juntar projetos, e o importante é que dois projetos bons se tornem um grandioso e ajude famílias, e ajude grupos e cantores. Eu percebi, por exemplo, eu não vou falar nome, porque assim, aconteceram algumas coisas, eu não acho legal ficar citando nomes. Mas tem vários compositores consagrados, que a gente às vezes dá crédito quando o cara é mais famoso do que o outro. A gente fala, essa música é do fulano, normalmente. depois em off eu te falo algumas músicas, por que eu penso isso? Porque a gente dá crédito, às vezes tem três autores, a gente só fala do que tem mais nome. Mas por outro lado, é legal pros três, porque uma música minha, sua e do outro cara, que é sucesso, os três vão cantar. É verdade. Cada um em um lugar, vai vir uma grana, e aí você quando vai mostrar a música pra um artista, o cara fala, qual que é as suas músicas? Canta cinco sucessos, você canta cinco, o cara fala, caramba, e as que não são sucessos, você canta dez, quinze, vinte obras. É verdade. E aí os cara fala, não, uma coisa que eu nunca falei, me perguntaram, eu fiz Deiree sozinho, eu fiz Beijando sozinho, entre a Cujo e a Espada, eu tenho vários sucessos sozinho. Mas por que eu fiz sozinho? Porque eu tinha, o Kiko, é Mido Leis, é Mido Leis. É surpresa de amor. E naquele momento, nos anos 90, o Biravai me ligava, eu vou gravar um molejo daqui a dez dias. Cara, eu ligava pro Leandro, o Leandro dormindo, porque o arte popular viajando pra caramba, eu não conseguia encontrar o Leandro. Ligava pro Kiko, o Kiko tinha os compromissos dele, eu tinha esses dois parceiros, que eu tinha liberdade de fazer, de mandar a primeira, eles me mostravam e tal. E o Biravai, ó, vou gravar o molejo. Então, eu tinha que me fazer, encontrar uma maneira, pé, de fazer música, aí eu acabei aprendendo a fazer música sozinho. Ah, vou gravar o Pique Novo. Aí eu ouvi o Leomar, porque é tudo nota aguda. Então, vai gravar com o molejo, então, aí o povo, onde se deu nada engraçado, eu que... Rapaziada, adivinha o que que tem embaixo do umbigo dela, imagina, 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 então por que você não te... Então comecei a olhar, vou gravar, fulano tá ouvindo o arte popular, vai gravar, então Leandro, meu maior parceiro, demitei uma música aí, eu mandava aqui, fez um negócio aqui, Leandro, aqui ó, duas notas. Eu já conheço o gosto dele, né? Aqui. Duas notas. Vai ser bem aqui. Mais que nada, sai da minha frente, porque eu vou passar, entendeu? Pagodeiro, chega de vergonha, você tem um caminho ali, duas notas de alguma coisa aqui, pagodeiro, chega de vergonha, Então na hora de mandar as músicas para os artistas, eu já imaginava, pô, será que combina o assunto? E para fechar essa história, eu gravei uma música com Alessi Brandão, cara, foi engraçado, eu estava morando no, depois daquela casa que você foi no City American, eu fui morando no apartamento, ali na Ponta do Piquiri, e o Paulinho do São Pagode era meu vizinho, do prédio, então eu chegava de madrugada, ele chegava, a gente se encontrava direto, assim, pô, e um belo dia, eu encontro o Paulinho e ele falou, a tia está ouvindo, eu falei, sério, ele falou, está ouvindo, você tem alguma coisa? Eu falei, pô, eu não tenho nada, cara, porque a gente acostumou a fazer música para grupo, né, Pé, homem cantando, aquelas, aí beleza, eu descobri que ela estava morando no Jandai, eu fui até lá no Jandai, tem um quarto que é dela, ela faz permuta e fica aqui, aí eu peguei, e marquei estúdio, levei um violão, as letras e tal, gravei umas quatro, cinco músicas, e chegou no Jandai, eu peguei um envelope, lacrei envelope, deixei lá no quarto, as cuidados ali, mas não coloquei meu telefone atrás, isso era no sábado, quando foi no domingo, eu estou andando um olé de carro, aí o 021, oi, falei, oi, lesi, eu falei, lesi da onde? lesi Brandão, e eu estou, oi tia, tudo bem, metido, porque ela nunca tinha me ligado, não sabia, poxa, você mandou um CD aqui para mim, mas infelizmente eu já fechei o repertório, está lá com o Ivaldo Santos no Rio de Janeiro, e eu já avisei os compositores, infelizmente esse ano já não vai dar mais, eu falei, obrigado só de você me ligar, ganhei meu dia, mas o ano que vem eu falo com o Paulinho, quando você for ver de novo, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, eu já tinha salvo o número dela, quando o telefone tocou, olhei era a lesi Brandão, oi lesi, tudo jóia, tudo jóia e você? deixa eu te contar uma história, eu não consigo tirar sua música da minha cabeça, eu falei, caramba, eu vou tirar uma minha, tem duas músicas minhas nesse trabalho, eu vou tirar uma minha para colocar a sua, nossa, que coisa, gratificante para caramba, aí eu, caramba, meu estômago já sensível para caramba, eu feliz para caramba, e aí ela falou, só que tem um porém, tem umas frases ali, que não combinam comigo, eu tenho 30 anos de carreira, eu sou mulher, então a música é aqui, tudo bem, nosso caso foi sério, não vou negar, um não fala com o outro, o que será, pô, caramba, tá fazendo de tudo, para me maltratar, e entro tanto, muito além, do que a gente podia imaginar, por aí, então o que aconteceu, e aí ela tirou umas frases, eu pensei, ela vai querer a parceria, eu falei, não, porque tinha uma parte que falava bobeira, ela colocou uma outra coisa, tinha duas, três palavrinhas que não combinavam, então eu falo assim, para o compositor, ele tem que pensar diferente, não pode colocar só o gosto dele na música, não sei se você pensa assim também, porque a hora que o artista pede, a música é para ele, já deixa de ser do autor, é verdade, é verdade, o cara alcança a nota aguda, cara, alcança, o cara só canta baixo, então, vou mandar no, você manda no, por mais que essa dor possa durar, é preciso amar, para se recompor, não é, por exemplo, grava, por afinal, nunca foi, e abrir o coração, se a pernura se escondeu, nas entranhas da mágoa é sinal que valeu, só não entendi a falsa dor, eu defendi, você sonhou, entender o que o cara quer ouvir, de repente, essa música é do Jorge Aragão, acho que o Sombrinha também, é uma música totalmente grave, então, eu gosto de ouvir de tudo, e isso é importante, os compositores ouvirem, os outros artistas mais antigos, e os compositores também, que já são consagrados, você tira alguma lição ali, você tira sempre alguma lição, porque ninguém gravou uma música, e tocou na rádio à toa, Fogaça, independente de opinião, tem um cara que pode não gostar do teu jeito de compor, do meu jeito de compor, mas algum mérito tem, e se o cara tem a humildade de reconhecer, deixa eu ver uma música do Fogaça, um Canto da Razão, ou até uma música, um Dere, independente de qualquer coisa, o cara sempre vai tirar uma lição, se o cara tiver a humildade, e reconhecer, com certeza ele vai aprender muito, e tem uma outra coisa, é que eu tenho prazer em ouvir música no rádio, é muito engraçado, por que você toca tanto e tal, eu falei, tem vários caras da minha geração, começamos nos anos 90, tem vários caras que não gravam mais hoje, eu acho que tem vários motivos, um deles, eles não se reciclaram, outros não querem mudar também, quer um direito, minha linha é essa, acabou, eu vou seguir assim, eu não cara, eu acho assim, como eu te falei, eu gravei com um grupo de crianças, que não sabiam ler, escrever, até esse Brandão, que é mais conservador, é verdade, né, gravei com Claudinho Buchecha, Sampa Crio, Gangue do Samba, como é que vai fazer, Turma do Pagode, que são nossos parceiros, rapaziada, eu tenho um cara, e um grupo Pixote também, o Pixote foi engraçado, essa história do Pixote, eu fui na Transcontinental, dei uma entrevista lá, e a Patrícia me perguntou, eu não sei se ela vai lembrar disso, mas eu me lembro como se fosse hoje, ela perguntou dos meus sonhos, eu falei, Pat, eu tenho mais que agradecer do que pedir, porque geralmente a gente pede, né? É verdade, ser humano nunca está contente com tudo, e nesse dia, porque eu acho que tem ninguém que agradecer, saber agradecer, eu não queria ter cinco músicas gravadas, gente, consegui 500, então tá bom, lógico que eu não quero parar, mas tá bom, saber que a história está escrita, é que quando eu ouvi essa entrevista, foi quando teve um negócio do Pagode 90, inclusive, foi no estúdio do Rick Bonadio ali, no Midas, no Midas, foi Gamação, acho que Sem Compromisso, e mais um grupo, a gente tudo lá, uma roda de samba que nós temos lá, depois eu vendo, eu falei, nossa, eu nunca gravei com o Pichote, com o Zeque, com a Revelação, os outros basicamente, graças a Deus, eu gravei com o Catinguele ali, Gamação, Sem Compromisso, Toque Divinal, Ref, lá tipo, pula, gravei com o que era possível, aí eu liguei para o Tiago, falei, Tiago, eu estou com uma música que é a cara de vocês, mas eu achei, eu já contei essa história até para ele depois, eu achei que ele ia me falar, a gente não tem previsão, a gente não tem previsão, gravadora, aí ele falou assim, a gente vai se reunir com o Valmir Borges amanhã, nós vamos gravar uma música de trabalho, nós estamos procurando uma música de trabalho, caramba, aí, eu mandei uma carta, e blefei, eu não tinha carta, eu tenho dinheiro, tem, mas não tinha dinheiro, não tinha nada, só que eu tinha música, normalmente o Compositor tem música, mas eu tinha música, mas não, você achava que não tinha a ver com, aí beleza, o Tiago, cadê a música foi gastar com os caras aqui, eu não tinha música, ele com o Dodô, com o grupo e com o Valmir Borges na reunião, estamos aqui esperando, Mano, eu, mano, eu tô na rua, não tem nem como pegar agora, eu não tinha música, aí liguei pro Leandro, Leandro, o Pixote vai gravar uma ou duas músicas, pra trabalhar uma delas, e estão esperando nossa música, aí o Leandro, ah, eu tô com dor nas costas, ah, eu saí da minha casa, perto da freguizinha, eu fui até a casa dele, acorda aí, ele tem telefone, ele saiu, ele saiu, e tal, Leandro, vamos fazer a música pros caras, assim, conversando como a gente tá aqui, o que a gente vai falar? O Pixote é um grupo que, você vai lá, você vê fãs de 15 anos e 40 anos, é um grupo muito eclético nesse sentido, né, conversando, a gente conversando, pô, o que você acha desse, sabe essas cartinhas de adolescente, de, ah, eu tô apaixonado, aí ela coloca Alex, A, de amor, L de lua, E de, não sei o que, aí, vamos soletrar a palavra paixão, assim, conversando, e, P, preciso de você, A, amor me faz sentir, I, imagina tudo, isso diz, já que mate pode ver, a, a luz da minha vida, obrigado por você assistir, amor, por você assistir, aí mandamos um e-mail pro Tiago, o Tiago falou, eu gostei, mas eu não entendi, eles estão falando o que, Pixote? Eu falei, não, a palavra paixão, 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 você imagina, eu tenho que mostrar pro cara, moral da história, depois ele me ligou, uns dois dias depois, falou, meu, o Dodô adorou, mostrou, os filhos dele, os filhos dele já estão cantando, na orelha do Dodô, e quando o cantor gosta, você sabe que, aí liguei pro Leandro, falei, Leandro, vamos comemorar, porque o Dodô já gostou, os filhos dele gostaram e tal, e aí o Tiago me ligou, nós vamos gravar quatro músicas, pra trabalhar uma, vem aqui no Most, a gente grava a base, sei lá, semana que vem, eu fui na base, quando chego na base, tem aquela energia, de todo mundo elogiando a música, já tinha sido gravada, todo mundo, meu, essa música é muito boa, andamento, elevado, papo e tal, e ela não sai mais do show, a gente fecha o show, e ela foi um hit, no DVD que você fez, lá viu, o tema, aí no final, então assim, a música não sai mais do show, Deus é tão generoso, só tem uma no Pixote, e ela entrou, então voltando naquele lance, que eu te falei na rádio, que eu só entrei no Pixote, porque eu dei entrevista, acho que tudo é meio que ligado, sabe, entendi, aí fiz uma reflexão, por que eu não gravei no Pixote, são meus amigos, mas eu nunca liguei, eu quero mostrar alguma coisa, pode ser que não grave, mas se você não mostrar, não vai gravar mesmo, é verdade, é verdade, aí ó, com Deus é generoso, eu gravei umas músicas no grupo 100%, tem uma música que chama Trevo de Paz, que é um grande sucesso no Rio de Janeiro, eu tenho quatro músicas lá, uma inclusive a parceria com Dudu Nobre, e aí o Revelação, o Davi gravaram um disco lá, um Popo Rio, ela acabou entrando uma música, então eu entrei no Revelação indiretamente, uma música chamada Trevo de Paz, mas agora a gente tem no estúdio, sabe o que a gente vai fazer? Convidar todos os compositores, igual o Bira, e não fazia, faz um churrasco, e é o seguinte, vamos gravar um monte de música aqui, de todo mundo, pra gente voltar, eu acho que falta esse clima de novo, né Fogaço? O clima na gravação, o clima do estúdio, onde o produtor gravava a tua música, falava, vem aqui pra você ouvir, eu venho aqui pra gravar a voz guia e tal, isso, eu acho que isso é o movimento do samba e do pagode, não é o movimento que o cara fala que tem, mas que não existe, é o movimento que todo mundo cobra união, ou cobra atenção um do outro, mas ninguém dá atenção pra ninguém, né, então a gente vamos tentar mudar um pouquinho isso daí, eu tenho certeza que a gente consegue, porque eu falo, se cada um fizer um pouquinho, se fizer um pouquinho, já era, vai melhorar pra todo mundo, é que ninguém, infelizmente ninguém puxa a corda, muita gente só fala, não resolve, é verdade, eu acredito assim, como eu falo, uma música tem o poder, cara, de trazer alegria pras pessoas, alguém que tá com câncer, talvez a alegria dela é ir num show, ela sabe que, ela tá vendo que o corpo dela tá frágil, é verdade, ela fala, eu dirigi a meu carro, já não posso, eu tocava meu violão, já não posso, cara, então nós temos que passar a mensagem numa canção, num show, na maneira que você fala, como você, então assim, se cada um fizer um pouquinho, é aquilo que eu tô te falando, se cada um fizer um pouquinho, como você falou, você montou um projeto aqui, bem legal, que vai dar ouvido aos compositores, vai trazer os artistas, você gostou do Fogaço, você viu a estrutura, o que você achou? Não, a estrutura é maravilhosa, eu sou, como você falou, eu sou meio saudosista, porque eu lembro do Bira, que é meu ídolo, cara, eu tenho alguns ídolos, mas o Bira foi o cara que mais me gravou, eu gosto muito do Bira, e ele tinha isso, ele falava, pô, mostra outro, ele lutava, às vezes ele tinha vergonha de mostrar, Bira, eu fiz um negócio, caramba, é diferente, derê mesmo, ninguém sabe de onde veio derê, e eu tava com o Gamação, o Gamação já tocando, tinha uma primeira música de trabalho, o Gamação é minha também, é, linda assim, como meja flor, a parte do Lobão, flor do meu jardim, és o meu amor, que lindo, linda assim, como o Mário só, no ticô, no sabor, que me faz, me verão, sou feliz, encontrei razão, Pé, esses 93, o cara já colocava a hormona, aquilo que você falou, as pessoas não prestam atenção no que tá acontecendo, tem que ter atenção no que tá acontecendo, e aí tava com o Gamação, a gente tava num evento, numa rádio, e aí, tô vendo o Claudinho, o Claudinho falou, essa música é sua, o Grão Sabor, a outra é sua, a Bonança, eu sou um do grupo Soeto, você tem alguma música aí? Você sou o Soeto, eu não conhecia realmente os caras, eu falei, pô, me dá um telefone, alguma coisa, que eu vou te mandar uma música, aí, na época eu morava na Brasilândia ainda, que você conheceu, eu não tinha telefone na minha casa, tinha o orelhão na minha rua, e todo mundo dava o telefone, o número do orelhão, aí, tudo aí na minha casa, alguém, ó, telefone, eu saí correndo, travessinha, um milhão, eu fui lá, era o Claudinho, ó, a gente vai ouvir, você tem umas músicas, aí eu falei, tem, aí eu coloquei num cassete, ele falou, leva pra gente no Beerus Bar, e o Belo vai estar lá te esperando, eu nem conheci o Belo, aí, eu já tinha comprado um tempo, ela tava, graças a Deus, bem pra caramba, plástico no banco, tava, já tava voando, né, chega aí no Beerus Bar, cara, um bar que era famosíssimo, mas como eu nasci na Brasilândia, eu não conhecia nada, assim, JB e Beerus Bar, pra mim, era uma coisa muito estranha, nesse sentido, porque eu não tinha amigos lá, aí, cheguei, tá aqui, aí eu vejo o Belo cantando, cara, é, você, eu falei, nossa, esse cara, ele já cantava demais, pé, sabe aquele negócio, você vê um moleque cantando, assim, aí, deixei um cassete pra ele, falou, puta, eu vou embora, que eu vou pegar o metrô, imagina, aí, dei na mão dele, aí o Bira me liga e fala, tô com o João Augusto, com o Jorge Hamilton aqui, estoura um champanhe, que sua música entrou no Soito, caramba, só tem um porém, o João Augusto, tá reclamando que Deiree, não é nome de música, por que Deiree? eu falei, eu não sei explicar, foi uma coisa de Deus, porque Deiree, ali no começo, que você até, como arranjador, pé, naquele, hoje é fácil, um lalaiá, um lelele, mas naquele momento, não tinha música, assim, se eu começasse, quero você, pra sentir, se eu começasse aqui, entrasse, eu sei, beleza, mas começasse, Deiree, Deiree, você começa pra cima, e que arranjo? se você for ver o arranjo, o arranjo é do Ivan Paulo, pé, você pensa atenção no arranjo original? no original do Soito? é, ele não faz solo, ele faz um dó, e faz uma caminha de piano, acabou, e já vem, já no Deiree, ele falou, cara, o Deiree é a introdução, ele falou, cara, eu não tinha, o Ivan Paulo falou, um ídolo nosso, um gênio, um gênio, ele falou, não tinha uma melodia, eu não sabia o que fazer ali, eu coloquei uma cama, Deiree, e se o cara faz, não combinava com a música, ia tirar toda a magia do, do, imaginar, e o Bira fala, falta essa sensibilidade, hoje em dia, falta mais, de entender o compositor, o arranjador entender, quem tá tocando entender, falta muito, aí o Bira pega e fala, o João Augusto não gostou do nome, e quer mudar o nome da música, eu falei, Bira, pra mim, o que vocês acharam dentro da música, eu quero estar no disco, achando, acho que até contei isso hoje, que tava comigo, os amigos estavam comigo ali, eu até contei, eu achei que, pô, a música entrou, realmente sabia que tinha entrado, mas que tinha um nome novo, e naquela época, andava muito no centro de São Paulo, ia na Galeria 24 de Maio, e comprava os CDs, aquelas capas de vinil, e comprava os discos que tinha a música minha, aí quando eu cato o Soweto, eu vejo, eu adirei, acho que é a faixa 5, eles não mudaram a música, o nome da música, na verdade, olha que coisa louca, e assim, então eu levei pro Soweto, Soweto não era o que virou, o Belo não era um cantor, tanto é que tinha o Buiú, tinha o Claudinho, tinham vários cantores, então o Bira, ele sempre ouvia assim, ele falava, cara, essa música combina com o fulano, ele tinha a sensibilidade de entender o compositor, de ouvir, ó cara, eu acho que isso aí, acho que tá muito curta, põe mais um, ele falava assim, com o maior carinho, eu ouvi aqui, mas acho que você lembrou uma outra que você já fez, ou ele me ensinou coisa, com o maior jeito, nunca fui assim, na frente dos outros, me chamava, pô, você não tem uma outra, o Kandagazan, o Mô, o Cabaco Chora, ele adorava, ele gravou vários partidos, em vários dias, por causa do Morro, ele falava, mano, essa onda sua aí, de partido, inclusive você tá com um parceiro aí, que fazia 20 anos, que eu não vi o cara, é, pô, quando eu vi o cara, eu falei, caramba, o cara quer chamar ele não, chama ele em grande estilo, vou chamar com muito carinho, porque eu sou muito grato, também como você falou, do trabalho que, do nosso trabalho, que a gente tem junto, que eu te dei a oportunidade, de ter uma música no rádio, esse cara aqui, me apresentou, Leandro Learte, nós fizemos grandes sucessos, gravamos com muita gente, queria que vocês aplaudissem, com muito carinho, quem tiver em casa, aplaudando de pé, meu parceiro, Kiko, que isso hein Kiko, que isso né Kiko, que isso Kiko, maravilha estar aqui né, com vocês dois né, tá doido que eu te ver viu, obrigado por vocês terem lembrado, que eu estou aqui, tá doido que eu estava ali, ouvindo essas histórias aí, eu viajo no tempo né, porque são muitas coisas maravilhosas, assim, a gente se remete ao tempo mesmo, começa a lembrar, sabe, daquelas escadarias ali, da Brasilândia, atravessava para ir na casa do Fogaça, e ele vinha na minha de moto, horário de trabalho, então, tudo isso né, a gente vê hoje, valeu a pena né, a música venceu né, valeu a pena, a música venceu, um grande amigo nosso em comum, Zeca do Cavalco, ele ganhou o samba em redona vai vai, que tem esse tema, a música venceu né, que foi feita para o maestro, e a gente vê que, as nossas músicas venceram né, venceram, porque a gente é feliz, eu vejo o Kiko, eu acho que ele é meu irmão cara, sabia, eu acho que ele é mais meu irmão, do que meu irmão, eu não quero entrar nesses méritos não é, mas a bíblia diz que tem amigo, vai chegar do que irmão né, tem uns amigos aí, que a música nos apresenta, e que a vida nos apresenta, e vê o Kiko, depois de 20 anos, junto com você, a gente vê que isso aí, foi construído de verdade, eu vejo o Kiko emocionado, cara, ele está emocionado, ele está emocionado, eu vou até dizer que, que parceria né, é um casamento sem sexo né, você tem muita intimidade, tem muita intimidade com o teu parceiro, é verdade, você tem que falar uma palavra, e de repente corrigir em algum momento, é verdade, daí a gente por ter nascido ali, naquele ciclo de muitos amigos, a gente tem essa intimidade, eu com você, você passou-se 20 anos, aí se passaram 20 anos, cara, você falando ali, que lembrou quando eu fui andando, até a sua casa, então, eu não esqueço né, cara, o violão nasce, na verdade, eu sou nascido na freguizia do Ola, no buraco do sapo, Vila América, aí fui morar na Brasilândia, quando eu casei, e ali eu constituí vários amigos, Fogaça, indiscutivelmente, é o meu maior parceiro da Brasilândia, junto com Emerson Bras, Toninho Brasilândia, o alemão do Banjo, que é alemão, sabe, Wanderley Costa Jr., é nosso amigo, nosso parceiro em comum, foi meu primeiro parceiro lá da freguizia, e através da música, eu conheci você através da música, porque eu fui lá no bairro do teu pai, você já era dedicado, aqueles pagodes da João Paulo, aqueles pagodes ali da Avenida de Mirim, então eu vi, então, eu comentava com meus amigos, pô, tem um menino que toca violão, que, cara, ele, não precisa nem de cantar, é só ele tocar que ele já representa, então, eu tive essa felicidade de ver você nascer na música, ver o Fogaça nascer, e a gente se criou junto, né, na música, né, então é muito bacana, é muito gratificante, hoje, poder estar aqui, compartilhando, né, com a galera que está em casa, dividindo essa energia, e dividindo esse meu orgulho de estar com vocês. Pô, e meu orgulho de ver vocês, mano, porque vocês viram o meu começo, e vocês me deram uma oportunidade, pô, então a gente tem que, o mínimo é reconhecer e ter gratidão, porque eu chegava lá, vocês já estavam, pô, e hoje a gente nem combinou nada, eu falei com o Fogaça, e você veio junto, aí você já me falou de uma história, que a lágrima veio aqui na beira do molho, porque, é da hora, gente, os dois estão emocionados, eu estou feliz, porque se encontram, se reencontram, porque na hora que você falou, pô, você foi na minha casa, e eram os dois busão, e você foi andando, eu falei, caramba, até que, para mim na casa do Pezinho, eu tinha que pegar um ônibus, que era 8542, ele descia, ele descia a Parapuã, ele descia ali a Parapuã, descia a Servidão, atravessava no meio ali da Brasilândia, 45, subia, era uma caminhada, para cair na casa dele, porque era contra mão, então, aí um dia, o Pezinho falou que em casa, e foi, eu falei, pô, como que você veio? Ele falou, eu via andando, e curviu logo as costas, eu falei, pô, a pé sem nada, já cansa, porque é só morro, para quem não conhece a Zona Norte de São Paulo, ele atravessou a João Paulo, subiu ali a Pretinha, onde tem os conjuntos habitacionais, atravessou a Parapuã, então é só subida, é só subida, e chegou lá cheio de alegria, de energia, porque ele queria tocar, então, naquele momento também, eu vi que você já era diferente, porque não são todos que fazem isso, né? A perseverança, tem que ter perseverança, eu falei assim, pô, e um dia eu lembro que eu fui no botiquinho do camisa, eu vi o Pezinho trocando com o Reinaldo, depois uma outra ocasião com sensação, aliás, eu acho que foi com sensação primeiro, aí um dia me falaram, pô, Pezinho, eu me afastei um pouquinho da música, pô, o Pezinho está tocando com o Arlindo Cruz, eu falei, caramba, é verdade, então são estágios, né? E isso daí é, não tem assim, uma palavra que possa dar o valor, é o caso do Fogaça, também é o caso do Learte, quando eu conheci o Fogaça, eu já conheci o Leandro, aí eu tocava num grupo que chamava Casa Nossa, eu saí desse, aliás, eu toquei em vários grupos, pontos de encontro, dose certa, trocadilho, originais do samba, e recentemente aí, 12 anos, 13 anos, no originais do samba, né? E aí eu falei, pô, eu sempre fui de grupo, de grupo, que a gente estava comentando agora há pouco no estúdio, né? Grupo não é só, não são só três. Hoje em dia, uma crítica, eu estava conversando com vários amigos sobre isso, estou acostumado com grupo, a palavra grupo, né? Então eu acho que três caras, é pouca gente num grupo, acho que três caras é trio, né? É trio, aí não tem harmonia, você vai numa rádio, você tem que ligar pra alguém de violão, alguém de cavalo, como é que pode ter um grupo que não tenha uma harmonia? Eu estava falando isso com o Salgado, sabia? Antes os grupos é o seguinte, eu falei pra ele, pô, vocês começaram, até fiz uma pergunta pra ele, vocês começaram como, Salgado? Vocês queriam virar artista? Ele falou, mano, não tinha isso na época, a gente queria tocar porque a gente gostava, coisa que vocês também faziam música porque gostavam, e quando eu ia na tua casa, não era pra, puta, preciso ganhar um dinheiro, eu ia porque eu gostava, e olha onde a gente chegou, pô, olha o que a música fez por nós, músicas da gente cantada até hoje, nas rodas de samba, no Brasil todo, a gente vai embora e a nossa música vai ficar. O pai do Pezinho tinha um bar, né? Lá ali perto, ali onde ele morou, aí uma ocasião dessas, eu fui lá, já conheci alguma rapaziada ali, Ronaldo Luiz, Gilson Motto Twist, Léo Medusa, grande abraço, Célio Martins, Célio Martins, vixi, tinha uma rapaziada ali, boa de samba, Tinha uma galera ali, uma rapaziada de samba mesmo, de verdade. Compositores ótimos, né? Compositores ótimos, Ronaldo Luiz tocava um banjo que era espetacular, era praticamente, você viu o Miguel Neto tocando, o Ronaldo Luiz tocando e cantando. É verdade, ele tinha uma semelhança muito grande, o estilo de cantar, o jeito de cantar, era diferente. e aí quando eu conheci essa rapaziada, o Ronaldo já tinha feito uma música, já tinha gravado a primeira música. O Da Cor do Pagode, né? O Da Cor do Pagode, e quando surgiu a oportunidade do Da Cor do Pagode, que era coletânea ainda gravar a segunda música, eu estava nesse bolo com essa rapaziada fazendo música já, e surgiu do nada, como a gente está aqui agora, de ter uma ideia, e a gente fez a música Amor Verdadeiro, e eu tive a felicidade também de naquele momento estar junto ali, porque eu acho que a música exige essa energia, né? É verdade. Tem que ter essa química, essa energia. Coisa que o WhatsApp tirou um pouquinho, né? Ah, tirou. Às vezes a gente quer, a gente fala, pô, fala pelo WhatsApp, manda uma frase, mas a gente não troca uma ideia, não está mais junto, né? E é o que está faltando, porque a música é o que você falou aqui. Exato, às vezes o sentimento que a pessoa te transmite, não é o mesmo falando no WhatsApp. Falando pelo WhatsApp, é verdade. Porque eu acho também que antigamente, o que você falou, a gente sonhava em criar algo. Hoje o cara sonha em fazer sucesso, que são coisas diferentes. É diferente. A molecada de hoje quer ser artista, e a gente só queria fazer música. Fazer música, até hoje, eu mesmo, eu falo, eu quero fazer música. E os maiores artistas tinham esse pensamento. Eu duvido que o Ailindo Cruz, quando ele começou, que ele ia nas rodas de samba lá do Candeias, ele falava, eu quero ser artista. E foi um dos maiores mestres que a gente teve, Jorge Aragão, Mickey Neto. referência total. Então, eu acho que se a gente passar essa experiência para essa molecada nova, muita coisa vai mudar. Eu me recordo que eu tive a oportunidade de conhecer o Bar do Buru, quando, nessa época aí, de 89 para 91, aí o Pelé Problema me levou lá. O Pelé me tirou de um grupo lá, que eu tinha com a rapaziada na preguisinha, que chamava Missingenação, e levou para conhecer o Ronaldo Luiz com o Silvio Meludo. Foi onde eu fiquei amigo do Ronaldo. E daí a gente surgiu, daí o grupo Ponto de Encontro. A gente foi do Ponto de Encontro. Aí o Pelé me levou um sábado à tarde num bar na Vila Madalena, na Rua Girassol, que chamava Bar do Buru. Aí eu cheguei nesse bar, eu vi o Branca de Neve, vi o Guará. Aí o bar era pequenininho, assim, cabia cinco, seis pessoas tocando. Aí eu entrei no bar, era o Reinaldo que estava comandando o pagode, com o Mário Sérgio e uma galera ali da Vila Madalena. E eu escutava só sambas, que eu ficava... Eu falei, como que essa galera que está aqui sabe essa música? Eu não sei. E a música não toca em rádio, porque até porque só tinha o samba pé de passagem na época, então você tinha que ir nas rodas de samba para você aprender o samba. Aí eu tive a felicidade de conhecer o Mário Sérgio naquele momento e ele pegava e dava as músicas, que alguém iria gravar em cassete. Fica com esse samba aqui, que fulano vai gravar. Esse aqui, esse clano vai gravar. O Mário Sérgio já fazia isso? Ele já fazia isso. E o mais legal, que por ele tocar harmonia, ele mandava as músicas para o Zeca e tal, para o Zeca do Cavaco, da Vai Vai, ele mandava as músicas só cantando. Fala, a harmonia você tira aí, para forçar o cara a aprender a harmonia. Aí quando ele ia na roda de samba, ele falava, pô, aprendi lá. E estava aí, esse acorde não é esse, esse acorde é esse. Então ele forçava, de alguma forma, a pessoa a trabalhar harmonicamente a música. Vamos fazer um samba aqui, aproveitar essa onda aí da fórmula do samba. Vamos embora. Nós gravamos várias músicas no Malícia, né, cara? Claro, graças a Deus. Vamos ver essa aqui, ó. Sofri, Deu mal foi te querer, Deu mal foi te querer, Sofri, Resolvi então me resguardar, Pelo amor quis decidir, Cruel desilusão, Triste fim, Falei, Foi bom para aprender, Me levou os passos da paixão, Se me ouvi demais, Não podia resistir em minha paz, E se acaso encontrar a tristeza, Não vou chorar, Por você me dediquei, Não me devo amor, Na lembrança só restou desamor, E se acaso encontrar a tristeza, Não vou chorar, Por você me dediquei, Não me devo amor, Na lembrança só restou desamor, Lá 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 lá, 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 Lá 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 lá, Lá 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 lá, Sofri, 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 O Gê Vida ouça, Gê Vida, Vocês tem mais um partido alto, Boa caramba! Tem o tripar maior deles, Também Malícia gravou, Sabe? Fala melhor! É triste esse momento, Mas é uma alegria muito boa, Estar aqui com o pézinho, E dedicar essa música aqui, A toda a rapaziada do Grupo Malícia, E aquele carinho nosso eterno, A toda a gratidão, Ao Edu, Que era o pandeirista do Grupo Malícia, Um músico e uma pessoa maravilhosa, Que está hoje no reino de Deus, Lá em cima, E certamente a família Malícia, Vai guardar em seus corações, Essa lembrança dessa música aqui também. O que vai e vem, O que vai e vem é ioiô, Menina bonita é iaiá, E o palma de berço é aquele que sabe bestar. O que vai e vem, O que vai e vem é ioiô, Menina bonita é iaiá, E o palma de berço é aquele que sabe bestar. O que vai e vem é ioiô, O que vai e vem é ioiô, Menina bonita é iaiá, E o palma de berço é aquele que sabe bestar. Como um combatente, São linha de frente, Na alça de mira, Na alça de mira, Na alça de mira, Quem tem rima é rica, O palma é ioiô, O que vai e vem 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 é ioiô, Menina bonita é iaiá, E o palma de berço é aquele que sabe bestar. O que vai e vem é ioiô, O que vai e vem é ioiô, O que vai e vem é ioiô, Menina bonita é iaiá, E o palma de berço é aquele que sabe bestar. Olha essa história aqui, Minha mãezinha que tá no céu, Quando a gente ia fazer música, Ela fazia café pra gente. Só que quando ela tava nervosa, Ela aumentava o som do rádio, Aí fizemos essa canção, Que ela tinha o maior orgulho. Se bem que a gente fala mal da iracema na música, Mas ela achava que era dela. Iracema, Mulher que não deu valor, Mas hoje estou com a Janina, Que é rainha do mar, Confiei de não me prima, Tudo que faço é por ela. Já era, O amor que eu sentia por você. Já era, Já era, O amor que eu sentia por você. Que isso, hein? Que bacana, né? Que bacana, né? E eram músicas assim, Que a gente fazia, Engraçado dessa música, Nós estávamos, Eu lembro muito bem desse momento, né? Nós estávamos fazendo uma outra música, né? Aí ela aumentou o rádio, Ela falou, Quer o café? Interrompeu a nossa ideia ali. Perdeu a ideia. Perdeu a ideia. Ela acabou virando tema. Olha que coisa, né? Engraçado, Porque assim, Chegavam as amigas dela na minha casa, Eu estava no meu quarto. Ela mesmo fez música para mim, Música é linda. Aí eu falo, Não é música para ela, É o nome dela, gente. Você vai falar da tua mãe, Você vai falar bem da tua mãe, Eu falo, Ah, mal da Iracema na música. Porque combinou na Iracema, né? E a gente foi abençoado. Deu certo, é. Essa música foi o grupo Um Toque A Mais, E participação do Delcio no Raça. O Raça Estourado. Arranjo de Jorge Cardoso, né? Jorge Cardoso, hein? Um presentasse. Um presentasse. Um presentasse. Um presentasse. Um presentasse. Bom demais. E nesse momento, quando eu mudei ali, né? Que eu estava dizendo, Aí eu saí da Brasilândia, Fui morar ali perto onde o Pezinho morava, Conhecendo toda essa rapazinha da Ronaldo Luiz. Aí nós fizemos um amor verdadeiro, né? Gilson Mota, né? Twist, Gilson Mota. É, Twist. Que saudade de você. É, hoje ele está pregando. É um talento, né? Tá em boas mãos. Tá em boas mãos, né? Tá em boas mãos, velho. Essa música é pra vocês. O que acredita no amor, O que sabe e acredita na... Tem fé, né? Tem fé que tudo que se acaba É por um grande amor. E assim, Conduzir o meu ego E deixar fluir Todos os meus sentimentos E emoções Me levando ao imenso prazer Amor verdadeiro esperei Hoje encontrei você E emoções Me levando ao imenso prazer Amor verdadeiro esperei Hoje encontrei você Tá pra pintar o amor Tá pra pintar o amor E eu posso até ser feliz Meu cesto sentido é quente Pode o sol não brilhar Pode o sol não brilhar E o vento para de soprar A essência da flor Pode até exalar Twist No ar escurecer O oceano secar Dá pra pintar o amor Dá pra pintar o amor Dá pra pintar Dá pra pintar E assim Conduzir o meu ego Deixar fluir Todos os meus sentimentos Não eduza Que emoções Me levando ao imenso prazer Amor verdadeiro esperei Hoje encontrei você Hoje encontrei você E emoções Me levando ao imenso prazer Amor verdadeiro esperei Hoje encontrei você Que bacana, cara. Parabéns por essa obra, né? Quantos anos tem essa música, Kiko? Poxa, cara. Ela é mais velha que meu filho mais velho. Eu não vou falar a idade dele. Ele tá com 23, ela deve estar na faixa dos 30, 31. Foi tudo no início, né? Foi o da cor do pagode também, né? O da cor do pagode, o grupo da cor do pagode. Eles gravaram o Desengano, né? Chega, vai embora, se dispensa. Que era do Célio, que é, né? Célio Luiz, Ronaldo Luiz e Léo Medusa. Aí na próxima eu entrei, eu já tava ali com os caras. A ideia é minha, já tem a música aqui. Porque o Célio, o tema foi o seguinte. Ele tinha gravado o Desengano, o Célio separou da mulher que ele brigou. Aí ele separou da mulher e por isso que ele fez o Desengano. Chega, vai embora. E quando gravou o Desengano, aí, pô, a música deu certo. Aí ele voltou com a mulher. Olha que coisa. E quando ele voltou com a mulher, aí surgiu o quê? Um amor verdadeiro, né? Olha. Então a música foi praticamente um testamento. Os caras chavecando. É. Falou, pô, o amor dele é verdadeiro. Pra você ver como naquele tempo, o cara pra compor uma música, o cara fazia com mais verdade. Tinha verdade. O cara tinha que sentir. Toda música tem que ter verdade. O cara tem, pô, era uma história, era alguma coisa e é o que a gente tem que passar pra essa molecada nova aí. Ô, Pé, o que você acha desses caras que falaram, ah, ontem eu fiz três músicas. Eu acho estranho, porque o cara fazer três músicas num dia... Não, você já viu isso aí, né? Ah, eu fiz três ontem, três pancadas, eu falo, caramba. Eu acho difícil demais. Concorda, Pé? É. Então, assim, ele começa a roubar a melodia dele, frases, histórias também... É verdade. A música, ela tem que ser feita de verdade, né? Tem que ter a tua verdade, né? Ou a história de alguém, mas ela tem que ser sentida de verdade. A música Surpresa de Amor foi engraçada. O Leís é meu amigo, mas o meu grande amigo, sempre foi o Filé. Já fizemos músicas e tudo mais. E o Leís eu conhecia, mas não tinha muita intimidade. Até que um dia eu fui no show, ele me deu um abraço, assim, Pé, caloroso. O Leís é parceiro, né? É carinhoso, é. E tal, que me deu um abraço, e aí, mano, adoro o seu trabalho. Leís, quando ele gosta, ele... Aí eu fiquei de bobeira, porque eu peguei o telefone. Um belo dia eu tô em casa, no domingo, vendo um esporte, na Globo e tal. E aí veio a ideia. Namorar é bom, te beijar é bom, surpresa de amor. Aí liguei pra ele. Fala, Leís, eram umas quatro, cinco. Ele falou, pô, eu tô cansado, ele dorme bastante, né? O cara tá muito cansado, tô no Rio Grande do Norte. Uma cidade assim, lá em cima. Falei, pô, mano, eu tô com uma primeira aqui, cara. Ele falou, pô, manda no meu e-mail, que eu tô muito cansado, a gente tem show hoje à noite, cara. Falei, tá, me dá teu e-mail, coloquei Leís, blá, blá, blá. Mandou ele no e-mail, Pé, deu 15 minutos, o cara me ligou de novo. Ouviu, a música bateu. Ele falou, velho, eu tô arrepiado aqui. Porque ele tava cansado, a hora que ele ouviu, ele falou, isso é louco, o bagulho é bom demais. E ele não toca harmonia, né, Pé? Ele não toca harmonia. Cara, eu vou canetar isso aqui, mano. Aí ele manda a primeira pra mim, na sua voz. Tô muito feliz. Nossa. Falei, pô, é isso aí. Ok, qual é, eu tô aqui, mano. Mano, eu juro, enquanto eu não fiz a música, a gente foi fazendo assim, mano. Ele lá na cidade. Mas é curioso que o Leís, o Leís, ele não tinha a música gravada. E numa audição do Turma do Pagode, ele mostrou a lancinha. Eu compor, fiz uma música. É isso. Pô, na hora que ele mostrou a lancinha, a gente falou, o que é isso? E depois, surpresa de amor. É, mas o que aconteceu? É um cara que não tinha visto de compor, mas ele é muito criativo. É, é muito criativo. Ele é um cara que ele tá antenado, você conversa com ele, você vê os amigos dele, aquele negócio dos azarados, lembra? Ah, os azarados eram uma galera que conhecem. E você não vê o Leís forçando nada. Não, não. Ele não fica forçando de mandar música. Não, não tem. E nem de ficar compondo, vou, tô compondo uma música e tal. Mas quando ele acerta... Por quê, pé? Ele é um cara antenado, ele vê o jeito do filho dele se vestir, ele vê as novinhas no show. Ele tá ligado que tá agradando, então isso é uma aula, mano. Às vezes o cara fala, não, eu toco pra caramba, eu modulei aqui, eu pus, cara, mas será que vai chegar no coração das pessoas? Tem um monte de coisa no meio, né, pé? É verdade. Essa frase, cara, mas não é linguagem, às vezes você tá falando uma coisa que o povo não quer ouvir. Eu tenho vários amigos que compõem, que eles te mandam uma coisa e falam, gente, mas isso aí o povo não quer ouvir, cara. Ah, mas eu que... Você vai fazer pra você, vai ficar no teu caderno. O que falta é isso aí que a gente tá falando, resumindo. A molecada, eles precisam respeitar mais quem... Tem que ter referências, né? Tem que ter referências. Tem que ter referências, ninguém faz, surge, tem que ter... Nada, né? Tem que ter uma fonte de inspiração, tem que ter uma dádiva também, né? Uma áurea ali pra... Não é qualquer um que vira anjo, né? Como se diz, né? Então você tem que fazer por merecer ou você tem que ser abençoado de alguma forma. Eu acho que existem vários mecanismos, assim, de se fazer música hoje. É verdade. Hoje, né? Como você disse, através do WhatsApp, o cara, ele vê alguma coisa. Eu tenho um hábito, por exemplo, eu, sabe, eu penso... Antes é quando a gente fazia muitos grupos, então você, como o Fogaça falou, ou sem compromisso, o Marcelino, ele canta agudo, ou eu não sei quem canta grave. Outro é partido alto. Eu tenho mais facilidade, que eu gosto de, sabe, de falar músicas cotidianas, assim mesmo, contar a história do povo. Eu sempre me inspirei nisso, de procurar falar um pouquinho de tudo que alguém tá sentindo. Então, quando você faz a música, você sempre teve o hábito também de mostrar, independente de ser gravado ou não, mostrar pra alguém. O que você acha? Pra ver qual que é a opinião da pessoa. Enquanto estão conversando, eu vou ali. Fica aí, pera aí. E isso faz com que você se recicle, né? Pô, a pessoa falou uma frase, de repente o cara falou uma frase, se o cara falar uma frase de uma ideia que eu tenho, que eu achar que é maravilhosa, ele é meu parceiro, né? Eu acho que vale a pena valorizar o que a pessoa pensou que você não pensou, né? Eu falo assim, pô, o cara pensou uma frase que é maravilhosa. Então, existe vários, hoje, né? Existem várias fórmulas, mas eu acho que o principal ainda, eu prezo muito por isso, que você tem que ter muita intimidade com o teu parceiro. É verdade. Você tem que ter, no mínimo, assim... Você não rolar afinidade. É, uma afinidade, né? Que fica fácil de você... Compor não é tão simples assim, eu vou fazer música com o fulano, ou vou fazer música com o ciclano e tal. Sim. É, não é tão simples como parece ser, né, Kim? Não, não é. Ah, eu conheci, né? Eu tive a felicidade, fui mandar na Brasília. O Tony em Brasilândia é um verdadeiro poeta de cavaquinho. Eu vejo hoje muitas músicas aí que o pessoal fala, ah, isso é modinha. É uma linguagem que se criou, né? Que uma geração se criou. Como a gente pegar os sambas de candeia, o candeia tem uma linguagem que virou referência pra quem gosta de candeia, mas se a pessoa ouvir candeia, ouvir hoje, produções tua, que você tem diversos segmentos no samba, a pessoa vai entender um pouco mais de música. Entendeu? Não vai ficar só lá ouvindo candeia, ela vai conseguir... Porque por mais que a gente faça um grupo mais novo, a gente não pode esquecer a origem. Não, tem que ter. Nossas origens e quem nos ensinou, que foi o Fundo de Quintal. Sim. E os discos que a gente ouviu da Jovelina Pérola Negra. Eu tive a felicidade, né, nos originais mesmo, né? Quando eu entrei pra tocar no originais, foi muito engraçado. Eu fiz uma música do Toninho Brasilândia, que chama Melodo Ticatai. Essa música foi gravada no auge do Pagode, pela Companhia do Pagode, Gangue do Samba. Você falou uma outra banda da Bahia que também gravou. Peguei uma afinidade de amizade com Edilson Capetinha, que o Fogácio me apresentou, por ele ser baiano e tocar cavaquinho. Aí um dia eu cantei a música pra ele. Inclusive, ele mandou um vídeo esses dias cantando Bonan, sabe? Sim. Tocando harmonia certinho, né, Pécio? Certinho. Grande amigo nosso, né? Grande parceiro. Aí ele falou, cara, essa música é um hino na Bahia. Todo mundo canta. Eu comecei a pesquisar. Aí eu fui ver, pô, vi lá a harmonia do samba, o Xande cantando a música pra Carla Pérez, num show. Aí eu comecei a ver vários artistas. Falei, pô, essa música é todo carnaval, todas as bandas, as principais bandas cantam. Então, nessa época aí, com o Toninho, com o Emerson Bras, a gente se reunia a fazer a música naturalmente. Você não tinha pretensão que alguém fosse gravar. A gente fazia a música, ah, pô, essa música foi legal. Você tem que gostar primeiramente, né? Antes de você falar, pô, você gostou da música? Você tem que gostar. Igual roupa, né? Você não vai comprar uma roupa se você não gosta, então... E você não vai vender o que você não compraria, né? Exato. A gente tem que pensar em tudo isso. Pô, essa música não é boa pra mim? Exato. Então, quando eu entrei no Originais, né? Eu cheguei lá, o Originais era um grupo que todo mundo cantava, tocava e dançava. Essa formação, essa quinta geração que eu fiz parte, já não tinha essa característica, né? E aí, pô, cheguei lá, já tinha o Juninho que cantava, já tinha o Scooby que tocava Cavaquinho. O Bigode canta todas as músicas. Todas, todas, todas. Porque ele já vem da primeira formação e aprendi várias coisas com ele. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, o que eu vou cantar aqui? Fiquei pensando, falei, eu gosto de cantar, eu sempre cantei. Falei, eu toco, mas eu gosto de cantar. Aí eu fui trabalhar em cima de um segmento. Falei, poxa, o Mussum foi um dos fundadores dos Originais do Samba e depois que ele saiu dos Originais, que ele foi montar, foi convidado a fazer parte dos Trapalhões, ele gravou três álbuns, três LPs, né? E até eu vi um depoimento da Beth Carvalho, que ela falou, ó, são três obras-primas, porque ele gravou tudo ali de todos os compositores do Cacique de Ramos, gravou Wilson Moreira e Ney Lopes, gravou muita gente boa do samba, já que todo mundo grava até hoje. E eu peguei e fui nessa tese, fui pesquisar tudo com o Mussum, já havia gravado. E eu já cantava e não sabia que era ele, sabe? Já cantava a música Pega Ela Peru, né? Que é a vizinha, que ele já tinha gravado. Saco Cheio, que o Originais gravou. Aí fui ver Água Benta, que ele cantou com a Ossione. Aí eu pesquisei e montei um repertório que era só de samba, de partido alto. Falei, ah, aqui tá na minha praia, isso aqui é o que eu sei fazer de melhor. Falei, eu tenho que fazer ali o que eu faço de melhor. Aí eu cheguei com o repertório, falei, ó, Bigode, eu gosto de cantar isso. Porque quando eu fui cantar Onde Moro Pagode, no Originais do Samba, o grupo não entendeu. Falei, pô, aqui não. Ele falou assim, aqui é o Originais do Samba, a gente tem, sabe, 20 álbuns gravados, 40 álbuns gravados, a gente tem um repertório nosso pra cantar, não dá pra cantar outra música, mesmo sendo tua. Kiko, mas assim... Aí eu entendi isso. Isso que eu ia falar, quando você entra num grupo, Kiko, já tem uma história, é difícil você querer mudar. É, não, não dá pra mudar. Então aí... Porque o cara, além de estar de estilo, a gente vai se dar vaidade. A minha música, do grupo, vale mais do que o cara que tá entrando, entendeu? Tem um monte disso, de querer tocar, de querer tocar. Então, isso que você falou não é só... Pode ser qualquer outra música, os caras embaçarem. Entendem, ah, mas ele vai mostrar dele, então tem que pôr a mim. Grupo é complicado. Aí eu fui, estudei a discografia do Monsu e dos originais também, e também a vida, né? Falando com pessoas que conviveu com os originais do samba. Mazinho Xerife, Joãozinho Carnavalesco, Rubinho de Lima, Bolinha, Sócrates, o pessoal que já fez parte dos originais do samba de alguma vez, e que era o parceria, o Miguel Neto. Então essas pessoas todas me falaram, tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, tinha aquilo. E eu fui absorvendo todas essas informações, então quando chegava em entrevista, eu sabia o que ia falar. Sabia falar, sabe, se alguém perguntar, porque como o son fala com a Silvia, sabe? E isso daí me reciclou em cantar o que eu gostava de fazer no originais do samba, entendeu? E nesse momento também que eu estava no originais do samba, mesmo estando lá, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, que assim foi importante para mim como músico. Eu fazia a parte do originais do samba, e o Bugu, que era diretor de uma gravadora que é a Musart Music, me convidou para gravar um CD, que era uma homenagem ao Roberto Ribeiro, quando se fazia 10 anos da morte dele. Ele tinha trabalhado no auge com o Roberto Ribeiro, junto com o Milton, que era da antiga Paradox, ele falou, poxa, eu queria fazer um CD que fosse assim uma lembrança, era uma lembrança pela gratidão que ele teve pelo artista. Aí eu falei, poxa, legal, mas eu não canto só Roberto Ribeiro, eu canto várias coisas. Aí o que eu fiz? Eu era do originais do samba, eu comecei a convidar várias pessoas, estava com o Chanel, com o Luizinho Sete Cordas ali, aí surgindo as músicas do Roberto Ribeiro, ele já tinha o repertório pronto, falou, acreditaram. Aí eu falei, poxa, tinha umas meninas que ensaiavam no estúdio, era o antigo estúdio, ainda atual, que tem ainda, que é o Nimbus na Lapa, e que ensaiavam lá, chamava samba de rainha. Aí eu ouvi a menina cantar, ela tinha a voz, o timbre da Alessi Brandão, eu falei, poxa, vou convidar esse grupo aí para gravar, porque eu vi que elas cantavam samba raiz, aí convidei elas para cantar o Acreditar comigo, aí o Chanel falou, poxa, o Carlos Júnior canta essa música, aí convidei ela, aí chamei o Alfonso, aí acabou ficando uma nata dos 30 convidados no disco, entendeu? Então, é o que você falou, a ideia é trazer, né? Isso atona de novo para a garotada dessa nova geração. Reciclagem, né? Reciclagem é por quem está na fila para trabalhar. Olha o que a gente cantava, você falou de fórmula do samba, olha aqui. Fórmula do samba. Tivemos tantas referências boas, cara, que eu acho que por isso que saíram tantas canções maravilhosas. Você lembra disso aqui, ó? Olha, dragão. O amor na sua essência tem pra ficar Lembra a pé. Pode ferir sem machucar E seduzir quem quer dominar Só quem provar O amor pela ciência da relação Céu de pudor Mar de paixão Sem resistir Até a relação Dirá que sim Querer ou não Será Será que o amor É a cura do mal O cego punhão Rasgando e sangrando sem dor Um golpe fatal Um beijo animal A porta do céu O teto do mar A lua do sol A doce aflição de roçar O corpo no mel Até encontrar sabor É assim que se sente O amor Quando algo vem pra gente Só quem bate de frente E tem riso que Deus Fará É assim que se sente O amor Quando algo vem pra gente Só quem bate de frente E tem riso que Deus Quem Se nega a cultivar O amor Só faz sofrer Reinaldo né Príncipe do pagode Lembrando o Reinaldo também Jorge Aragão Com a outra música né Tem muita coisa né Se a gente for lembrar Muita coisa boa Que não é mais lembrada É Que legal Eu queria Mano Eu queria agradecer vocês aí Por essa visita Falar pra vocês aí Que vocês fazem parte Da minha história Da minha vida E ver vocês juntos Hoje Foi bom que trouxe Muita coisa A lembrança Boa né Do passado Que acho que a gente tem que Tá relembrando sempre Da onde Deus tirou a gente Sim sim Da onde a gente veio E trazer pra essa garotada nova Essa nova geração aí Que sonha em viver da música Sonha em viver do samba Que é necessário respeitar Quem construiu lá atrás Pra gente chegar E pra eles chegarem agora Tudo é um ciclo A vida é assim É um ciclo Tem que fazer certinho Pra quem for Lá na frente Ver o trabalho Vai poder falar com orgulho É verdade Aprendi com o fulano Aprendi com o cigano É verdade E a gente fala isso Com naturalidade Aprendi muito com o Pezinho Aprendi muito com o Fogaça E a gente trocou muita informação Aprendi muito com o Alemão do Banjo Com o Toninho Com o Brasa Com uma galera Patulino Que tocava bateria Hoje eu vejo ele O Emerson Brasa Poxa Ganharam vários sambas e redes O Zeca do Caval Ganhou vários sambas e redes Então a gente vê pessoas Assim que A gente não acreditava Ou não esperava Que fosse chegar tão longe Então é maravilhoso A gente vê É um troféu Fazer o que você gosta E tá aqui hoje falando Do que você gosta de fazer Então eu acho que são Eu queria agradecer Pezinho também Pela oportunidade de estar aqui Dizer que eu tenho muito orgulho De tudo que a gente viveu Obrigado Fogaça De ver o quanto você é Um cara de família Eu vejo seus filhos lindos Vejo as postagens Tenho carinho pela Kelly Que eu sei que ela sempre foi guerreira Sempre foi batalhadora A pessoa que sempre me tratou com carinho Minha mãe adorava Quando ia em casa E o Kiko sabe Do respeito que eu tenho por ele Porque onde eu tô Que eu puder puxar ele pra cá É verdade Encontrei com ele um tempo atrás Perguntei se ele tava tocando Ele falou Ah não quero mais tocar Não acredito mais Tô desiludido E começou a reclamar da vida Eu falei Mano tem um pagode que eu faço No Santa Júlia E eu vou tirar o moleque Pra tocar o Tantan Porque o moleque tocava num grupo E ele tinha além do grupo Ele tocava comigo Então eu falei Todo sábado você tá comigo Mas ele tinha um grupo também Que tinha agenda Eu peguei e conversei com ele E falei Tem um parceiro meu Que tá precisando do meu abraço Do meu apoio Isso é gratidão E eu trouxe ele Isso é gratidão E ele assim Ele tá aqui Porque o primeiro dia Que ele veio fazer show comigo Faz uns 3 anos Que ele se encontrou Ele chegou no Vila Rica Que é uma casa na Faria Lima Eu tocava lá Acabava meia noite Começava às 7 Tocava Eu era Tocava o último da noite Imagina Tudo jovem A casa lotada O moleque do pandeiro De camisa regata Com as tatuagens Esse cara chegou Com uma caixa réu É de estilo né Estilo originais de samba Você vê não A gente tá risada Mas é lindo isso Porque Acho que a humildade Não é vergonha nenhuma Ele chegou Com uma caixa réu E com um blazer verde Daí ele olhou assim Eu não vou falar pro carro Mano Não põe essa roupa Quando ele chegou no palco Ele começou a suar Pingava uma coisa Depois que a gente brincou Ele falou Cara eu tô me sentindo Um patinho diferente De todo mundo Porque ele ficava em casa E quando ele chegou ali Ele viu que tinha Porque tem isso também Você tá convivendo Mas ele se transformou Depois de um tempo Ele já tava sendo diferente Repertório Primeira vez pediu O ré maior Cantou pra goi do Gago Porra A gente não combinava A música é legal pra nós Mas lá Era outro As minhas músicas Ele não sabia cantar todas Hoje ele conhece todas A gente vai no bagulho Então eu acho que a vida Da gente Às vezes eu preciso dele Como eu fiquei mal Eu tinha um show Eu tinha um show em Perus No domingo E aí eu peguei Era nove horas O Marcos Assunção Que nasceu ali perto Falou João vou te ver hoje Então falei Vou tomar banho às sete Saí de casa às oito Chego lá às oito e meia Pagode às nove Já tinha tocado na casa E o Kiko ia comigo Deu sete horas Eu tava com o estômago Meio pesado Acabei de tomar banho Fui fazer um pão com salsicha Eu comi Quando eu cheguei no sofá Assim que eu tô vendo televisão Minha cabeça começou a girar E eu vomitei assim Na sala Você imagina Eu com fome vomitando Eu liguei pra ele Falei que tô mal pra caramba Não tô conseguindo ver nada Ele foi em casa Pegou o Uber Foi me socorrer Me levou no hospital Então assim A gente ajuda de um lado Ele ajuda do outro A gente fica muito forte E é nessas zonas Que a gente vê Que ele realmente é amigo da gente É por aí Então ele sabe do carinho Que eu tenho Jamais assim Já discutimos Já ilusionamos Eu acho que o amigo É o amigo Nunca eu vou voltar com respeito Nunca porque Eu não vou voltar Eu falo assim Tem uma coisa que eu falo Na minha família Eu não posso falhar com ninguém Mas se eu não posso falar com ninguém Com a minha família menos ainda Como é que eu vou pegar A carteira de alguém que eu gosto Como é que eu vou falar a mão Muito pelo contrário Se pisou na bola Você vai ligar Ou vai encontrar a pessoa Então O que sabe do carinho Que eu tenho por ele Do respeito que eu tenho por ele Que ele me ajudou Se eu já sou parceiro do Leandro Ele foi o cara Que fez o elo Tá ligado A gente ficou o tempo longe A gente compunha Que eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo Quando o Pagola tava estourado Que ele casou E ele tinha a opção de carro Hoje eu quero ficar Eu não quero Ele sabe Porque eu ligava pra ele Que cor Vamos ali Quarto cedo Não sei o que Então ele meio que se isolou Que era o jeito dele Eu não podia forçar uma situação A gente compunha Quando se encontrava Porque se ele tivesse Vamos fazer música todo dia A gente fazia música todo dia Mas Mas quando é de verdade É Então respeita aí Passou o tempo A gente continua O carinho Vamos ali pegar roupa O que você quer Pega Mano É por aí Fizemos televisão Hoje a gente gravou uma parada Bem legal Que ele vai estar comigo Que é um lance que Eu não tinha noção Lá da show livre Aí encontrei com o Douglas Sampa Sábado passado Foi fazer um show Na casa do Rafinha Do Baio de Munique Lá em Lá em Onde que era Suzano Suzano Isso Suzano E aí conversando lá Eu falei O Douglas O meu papai falou É meu sonho É muito legal Você vai ter o material Na internet Pra mandar pros contratantes Eu falei Sério Eu juro que Se eu soubesse Eu tinha feito antes Moral da história Montei uma banda E ele tá comigo Porque vai aparecer a cara dele Nós vamos cantar nossa música Então a gente tem que estar junto Pé Porque esse é o caminho A gente tá aqui de passagem O que vai ficar são as nossas obras É o carinho de quem gosta da gente É tudo história Deus te abençoe Vamos fechar em um estilo? Vamos Aquela vida No povo cavaco Chora É Isso é uma homenagem a todos os bairros do Brasil Mas foi batizada lá na Brasilândia Valeu rapaziada do Fórmula do Samba Até a próxima Tamo junto Pézinho Esse pagode aqui é tipicamente da Fórmula do Samba O que é isso? É o que começou aqui ó No povo cavaco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá aí embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar O que não conhece Lá no povo cavaco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá aí embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar O que não conhece Lá no povo cavaco chora Alemão do Banjo, parceiro Lá no Norte se tem a tradição É tradição Tá mais pura e subindo poesia Que vive lá Sobrevive de ilusão E sempre é iluminado É amigo do precão Quando o povo cavaco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá aí embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece Vou dizer Lá no povo cavaco chora Sempre o samba é de primeira Não importa a segunda Chega gringo e chega jovem Todos vêm participar E a milagro com a espaceira Sempre se faz encantar Lá no povo cavaco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Olha a fórmula aí gente E vai até o amanhecer A fórmula é fazer música Com amor né E vai até oדי Pra quem não conhece Vai dizer Lá no povo bagoque é pra valer 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 Lá no povo bagoqueÉ Obrigado.